Eu tava aqui pensando e eu tenho que fazer alguma coisa pra dar um up na minha carreira. Aquela música Livristão já tá ultrapassada, eu preciso de uma coisa nova. Já sei, o meu irmão Coringa, ele pode cantar também, deve estar na genética, né? Se eu canto tão bem, ele também deve cantar. E aí a gente faz um feat e vai ficar perfeito, eu vou falar com ele. Coringa, Coringa, quem vai que eu te encontrei aqui? Você não sabe da novidade, eu vou lançar uma música nova. Vai, que legal! Vai ser um feat muito maravilhoso com alguém muito especial, vai dar um up na minha carreira. Que legal, quem vai ser o cantor? Você! Que? É, e você. Agora canta aí, por favor. Moça! Porque eu preciso saber como é que é sua voz, eu acho que você sabe cantar. Vai! Eu sempre quis ser famoso. Vai, vai, canta aí. Ai, calma, eu vou cantar, deixa eu me preparar, calma. Vai. Prepara, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. É, é, e aí? Pelo visto, algumas pessoas nascem com talento e outras não, né? Acho que não tá no DNA não, isso daí não, viu? Desculpa, Coringa, mas você não vai funcionar não no meu feat não. Eu vou ter que ir atrás de outra pessoa. Ah? Tá, tchau. O que será que ela quis dizer com isso? Quem será que pode me ajudar agora? Já sei, a Penny, ela vive me pedindo uma oportunidade. Eu vou, eu vou lá falar com ela. Penny, Penny, Penny. Oi, menina. Oi, olha, tipo, uma ideia brilhante. Sabe aquelas aulas que eu disse que eu poderia dar pra vocês? Isso, sim. Então a gente fazê-la agora. Vamos. Vamos lá. Vamos, eu quero muito ser famosa. E aí você vai repetir no meu tom, tá certo? Tá, tá, eu consigo, vai, facinho, vai. Tá, vamos lá. Só isso, só isso. Tá aí. Não, Penny, não. Você tem que ir pra um tom mais acima, entendeu? Mais uma vez, vamos lá. Respira. Contraia aqui o abdômen. Bota força aqui no abdômen. Isso. Você. E agora deu certo? Não, Penny, não deu certo. E agora eu tô com um problemão. Eu preciso dar um up na minha carreira e eu não acho ninguém. Tá, 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 vai. Me chama. Ai, eu não acredito. E agora? Ai, já sei, mas aí eu ia perder a única, o resquício assim de dignidade que eu já tinha, né? Mas não tem jeito, eu vou ter que falar com a Requina. Porque pensando bem, as pessoas até que gostam dela, ela é meio popular, pode dar certo. Espero que ela me ajude. Olha ela ali. Arlequina, oi. Oi, Arlequina, tudo bom como você tá bonita hoje? Nossa, seus olhos são muito bonitos. Eu não sei o que você quer. Então, eu queria fazer uma música nova. E eu preciso de alguém pra poder fazer um feat, sabe? Pra dar um up na minha carreira. Você não quer me ajudar, não? Ah, no caso, cantar com você? Isso. Ai, meu negócio não é cantar, não. Eu sou mais pra essas coisas de ritual de beleza, sabe? Mas você não participou lá daquele clipe? Ah, eu só dancei. Quem cantou mesmo foi a Belinha. Porque a Li sabe, ela sabe cantar muito. Eu só dancei mesmo. Elas estão ali. Mas eu acho que essa pirralha não vai querer cantar comigo. Eu já transformei ela em sapo. Ela não vai querer me ajudar. Já sei. E se eu pedisse pro Dr. Caolho uma poção pra ela se transformar em minha filha? Aí sim, ia ficar perfeito. Mãe e filha cantando juntas ia ser sensacional. Ia quebrar a internet. É isso que eu vou fazer. Pronto. E agora é só eu assoprar esse pauzinho nela que ela vai virar a minha filha. A gente pode até fazer uma nova versão da Mestra Mandou. Comigo cantando vai ficar muito melhor. Vai ser sensacional. Adorei essa casinha. Aí eu vou sair e vou fingir que sou sua vizinha, tá bom? Eu já volto. Cadê a mamãe? A gente espera aí tanto. Mamãe! Assim é bem melhor. Oi, filhinha. Vamos ajeitar esse seu rosto e fazer uma maquiagem nova. Bela! O que você tá fazendo no colo da Lady Joker? Vocês viraram amigas. Amigas? Não. Ela é minha mãe. A melhor mãe do mundo. Isso mesmo. Vamos fazer uma maquiagem? Já. Vamos. Não! Bela! Ah não, gente. De novo. Todo mundo quer ser mãe da Belinha. Que saco. Alguém hipnotizou ela. Com certeza foi uma poção do Doutor Caolho. Mas as poções do Doutor Caolho não duram mais 10 minutos. Eu preciso pedir ajuda. Ai, Belinha. Agora que você é minha filha, eu posso falar a real, né? Quando você era filha lá da Lua, eu te achava meio brega. Porque olha as suas roupas. Aí por isso, olha só o que eu trouxe. Essas roupas aqui sensacionais pra você. Que é de uma verdadeira super star. Você vai ficar linda com essa roupa, não vai? Uau! E olha só essas cores. Você gostou? Ai, tem mais. Olha, eu trouxe um sapato igual ao meu. Você vai ficar maravilhosa. Uma verdadeira super star. A gente vai arrasar. Ah, então vamos pra transformação porque eu também preciso fazer uma maquiagem em você. É bom. Vamos lá? Uau, mamãe. Eu amei essa roupa. Ficou muito legal. E o tênis eu também adorei. Tá muito linda mesmo, hein, Bela. Você já tá parecendo uma super famosa que nem eu. Agora vamos fazer a sua maquiagem, hein? Vamos. Eu já tô aqui com a paleta de sombras. Roxo? Quinto. Vou fazer aqui. Está ótimo! Vamos fazer um verdadeiro sucesso. Você tá linda, minha filha. Nós vamos arrasar. Verdade. Bom, vamos fazer alguma coisa agora. Eu tô com uma fome. Tá, tá certo. Então eu vou comprar alguma coisa pra você também. Vamos lá. E eu tava pensando, já que a nossa música com certeza vai bombar e eu vou ter muito mais dinheiro, você pode escolher o que você quiser. Sério, mamãe? E o dinheiro. Ah, então tá bom. Eu vou querer um bombeio. Um bombeio. Um bombeio. Não. Peraí. Um. Eu tô com bastante esforço. É isso, mamãe? Tá certo. Então vamos lá. Vou apagar. Vamos. Filha, filha. Olha o que eu trouxe pra você. O barco do Super Mario. Uau! Você merece, né? Já que você com certeza vai arrasar. Deixa eu ajudar você a abrir. Prontinho. Olha só como ficou incrível. E aí, o que é que você achou? Ai, mamãe, eu amei. Muito obrigada. Imagina. Imagina. Minha filha, agora vamos para o que verdadeiramente importa. Vamos fazer o nosso pitch da Mestra Mandô. Só que dessa vez eu canto e você fica como segunda voz. Tá certo? Vamos lá? Um, dois, três. A Mestra Mandô. Eu canto e você fica com a parte do mexe, mexe. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. A Mestra Mandô vai ter que obedecer. Eu quero ver quem rebola. O colo dela arrancou. Ah, Lu. Desculpa, Pia. Palma, eu tô nervosa. E agora? E agora eu preciso procurar alguém que me ajude. Com certeza foi uma opção do Dr. Caoli, Lu. A Belinha não ia ficar lá. Ah, não. Não ia. E agora? O que que eu faço? Ah, não, Lu. Eu lavei meu cabelo hoje. Vamos pedir ajuda pro Coringa, né, irmã? Sim, é isso. Vamos, ele vai ter que ajudar a gente. É que enfim eu te achei, Coringa. É, você vai ter que ajudar a gente. Ah, eu não vou ajudar ninguém, né? O que que você não faz? Porque você nem sabe o que é. Porque você vai, porque a sua irmã, e quando ela precisou de ajuda, a gente ajudou. É, eu emprestei dinheiro pra ela. É, e você agora vai emprestar a sua inteligência. Ah, o que que a minha irmã tem a ver com isso? Ela transformou a minha filha em filha dela. É. Belinha tá lá. Ai, mamãe, mamãe. O que é isso aí? O que é que você vai fazer a respeito pra ajudar a gente agora? Nada. Não, mas... Não, você vai lá agora. E eu tava espionando elas, Bi. Elas estavam lá cantando. Ah, mestre Amandão. Vai ter que obedecer. Ela só cantava comigo. Bem que ela tava procurando alguém pra cantar com ela. Mas eu não acredito que ela preferiu aquela pirralha da Belinha do que o irmão dela. Ah, Coringa, a Belinha canta muito melhor do que você, né? E o clipe dela tá chegando a 4 milhões, hein? Porque eu tô nele. Hum, tá bom. Mas você vai ajudar a gente, porque se você ajudar a gente, a gente vai... Vai te dar comida. Comida. Com muita comida. Vai lá ver com a sua irmãzinha. Eu quero a minha filha de volta. Ai, eu vou lá mesmo. Eu vou tirar satisfação com ela. Como é que ela prefere outra pessoa do que o irmão dela? É verdade. Eu ouvi ela dizer que a Belinha canta muito melhor do que você. Sério? É, porque você canta muito ruim. Nossa, rapaz, eu vou lá agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Vai ajudar, vai ajudar. Vamos lá. Me solta, pirralha. Não fala assim com ela que agora ela é a minha filha. É só o que me faltava. Que história é essa que você preferiu cantar com essa pirralha do que comigo? Ai, Coringa. Que sou o seu irmão. Eu sei. Eu já tinha falado com você. Você não lembra, não? Você não sabe cantar. Eu já falei lá. A gente fez o teste e não deu muito certo. Então eu tive que ir atrás de alguém que saiba. É, mas você esqueceu de uma coisa. Você sabe que os vilões não gostam da Belinha, né? Então esse feat vai ser um fracasso. E os vilões vão odiar você. E a música. Ah, não. Eu pensei que ia dar certo. Porque se ela tem quase 4 milhões de visualizações, eu pensava que os vilões também gostavam. Não. Não gostam dela. Então, Belinha, cancela, tá, meu amor? Cancela, cancela. Você não vai ser mais minha filha, não. Vamos atrás da lua? É só ela dar um beijinho na testa dela que ela volta a ser filha da lua. Ah, então esse é um antídoto. É, é. Tá, pode deixar que eu levo ela lá. Tá bom. Tá certo. Vai. Não, titio. Não, antes, antes, antes. Tchau, Belinha. Foi muito bom, viu? Tá bom. Tchau, vai. Nada de titio. Vamos. E agora? Eu preciso arranjar uma outra maneira pra levantar, né, a minha carreira. E eu tô nervosa. Era pra gente ter ido com o Coringa. Será que ele vai conseguir trazer a Belinha? Eu certeza ele vai conseguir, Lua. Certeza, é a irmã dele. Não tomara. Ai, mas tá demorando muito, hein? Olha ali. Aqui tá ela. Mas ela ainda tá filha da Lady Joker. É. É. Porque... Do seu tio. Ai, deixa eu explicar. O antídoto é você, que é mãe dela. Dá um beijinho na testa dela. Certeza. Aí ela vai voltar. Vem cá, Bela. Mamãe. Ai, ainda bem. Que deu certo, Bela. Ai, ainda bem. Voltou. Não. Eu sou quem? Coringa. É. Isso aí. Nada de seu tio. Não. Ainda pensou o Coringa tio da Belinha? Isso não ia dar bom. Bela. Até que eu gostei da roupa. Achei muito legal. Inclusive, vão ficar pra você, Bela. Sim. É, você. Agora, a maquiagem eu não gostei muito. É, eu também não gostei, não. É melhor a gente ir pra casa pra você tomar um banho. Vamos ao que importa. Vocês me prometeram comida. Ai, tá bom, Coringa. Você pode vir também. A gente dá comida. É isso. E mais uma vez, o Coringa salvou o dia. O Coringa tá um verdadeiro herói. É, muito bem, Coringa. Ai, mas lembrando que eu não sou bonzinho, não. A gente sabe. Você é muito malvado. Muito malvado. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma pizza de pimenta. Ah, pizza de pimenta. Vamos, vamos, vamos. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.